Não faz isso Então pra gente saudar o prato Que homenagem a todo mundo aqui Assim a gente vai cortar o mundo pra todo mundo Todo mundo que tá aqui A gente vai cortar o mundo Com a estrada dessa vida Eu te conheci, ó Ajuda! Vamos levantar, sentar sentado E vamos levantar, sentar a gente Com o meu reino e a minha vida Com o meu reino e o sol Com a estrada dessa vida Que o meu reino e a minha vida Que o meu reino e o sol Que o meu reino e o sol E vamos levantar a gente E vamos levantar, sentar a gente E vamos levantar, sentar a gente Palma, 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 palma! Nós sozinhos! Nós sozinhos! Foram me chamar Eu não me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de mil Alô, cariocando Você vai me pedir Alguém me avisou Que eu não me avisou Que eu não me avisou É que eu sempre fui ouvir de gente Mas não puder existir Quando uma conexão Que eu não tenho mais pra gente Quando eu voltar na Bahia Torei muito o que conta São André, café, meu aniversário Do Rio das Duas Eu não me chamar Palma da mão, palma da história Palma da mão, palma da mão Eu vim de lá 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 Que eu não me avisou Alguém me avisou Palma da história Chora pra mim Alguém me avisou Palma da história Chora pra mim Ia ia Minha preta Mano sabe o que eu sei Que nem o teu filho Amor da mão Amor da mão Pode eu contar Ia ia Você vai me dar Quando eu contar Pode eu contar Amor da mão Oh iai Ia ia E um tipo de ferro, ação quando a gente quer trabalhador Hoje eu morro muito bem, quando eu tô pra não caber Comando vapor, vem aí com o taparou Pegar tudo pronto, quando eu tô na planta Só pode cair no baladeiro, vem aí com a preta Céu, que é a preta, que é a preta E a preta não sabe o que é ser E vem o meu filho, o que que nos ocorres fez Quando eu contar, quando eu for cair aia Você vai se encontrar, quando eu contar Quando eu for cair aia, você vai se encontrar E quando eu contar, quando eu for cair aia Você vai se encontrar, quando eu vou cair aia Então manda a mão geral, geral Bem brincadeira, brincadeira народa Brincadeira Harmona Eu não bico VCB O meu bem é tão mais tempo Onde a paz se tornou Quem sabe os amassos aí Eu sou meu Deus na minha irmã Vem cá, filha da senhora Juro quando a senhora eu sou júri Vem cá, filha da senhora 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 Eu vou fazer meu nome Vou procurar uma vez Vou fazer uma vez Vou fazer uma vez Vou acompanhar Vou acompanhar Vou pegar o nome Vem cá, filha da senhora Pela senhora Vem cá, filha da senhora Vem cá, filha da senhora Vem cá, filha da senhora Vou procurar uma vez Eu quero até a senhora Vem cá, filha da senhora Vem cá, filha da senhora Vem cá, filha da senhora Você me jogou o l refrigerante Des CPR, Sisera do L course Veidei de sono E eu o amigo Obrigado Eu vou ajudar Vem cá, filha dağ misura Quero ver se você cuenta Às a motiva que eu jokes O meu aniversário eu faço com qualquer pessoa. 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 Eu faço com qualquer pessoa. Eu faço com qualquer pessoa.